Trazemos agora uma notícia muito interessante aqui do Rio Grande do Sul. É que, por lá, moradores utilizaram os próprios recursos para construir uma nova ponte que liga os municípios de Nova Roma do Sul à cidade de Farroupilha, isso no estado do Rio Grande. Anteriormente, no mesmo trecho da RS 488, havia uma ponte centenária. Essa ponte foi destruída pela cheia do Rio das Antas em setembro do ano passado. Conforme publicado pelo portal Amigos de Pelotas e também pelo portal Amigos de Pelotas, o governo do Rio Grande do Sul chegou a divulgar que a construção de uma nova ponte custaria aos cofres públicos cerca de 20, entre 20 e 25 milhões de reais. E as obras seriam concluídas entre 2024 e 2025. Bem, devido à situação, moradores realizaram rifas, fizeram doações e contaram com o apoio de artistas locais que fizeram shows para arrecadar o valor total para a realização do projeto. Em menos de seis meses e com custo de seis milhões de reais, a obra ficou pronta. A inauguração foi realizada no último dia 20 de janeiro. O presidente da Associação dos Amigos de Nova Roma do Sul, Tessaro, conhecido como Nico, revelou que a inspiração para a iniciativa veio dos antepassados que, com recursos limitados e tecnologia mínima, ergueram a ponte. Ele disse, tudo o que houve foi a redução de custos, mas nunca reduzindo a qualidade do produto final. Afirma ele, salientando o uso de 400 toneladas de aço e concreto na construção. Bem, para arrecadar todo o recurso, foram estipuladas quatro metas. Arrecadação via PIX, realização de eventos comunitários e religiosos, promoção de rifas e as doações de empresas, que foram elementos-chave para permitirem a rápida captação de recursos. Bem, empreendendo há mais de 30 anos no município, Tessaro relembra os desafios enfrentados pela comunidade ao esperar por mais de 40 anos para concluir 20 quilômetros de asfalto. Ele disse, não ia ser uma ponte que seria feita em um ano, dois ou três, desabafa o gaúcho. Está aí, né? Que coisa interessante. Fantástico. É um exemplo que mostra que realmente o poder público, dada aí a raríssima exceção, é muito ineficiente no trato com o dinheiro público. O governo do estado do Rio Grande do Sul anunciou uma previsão de custo para esta obra, para a construção desta ponte, entre 20 e 25 milhões de reais. E os moradores, por iniciativa deles, construíram a ponte por 6 milhões de reais. E em tempo recorde. Tempo recorde. Quatro vezes aí, né? Menos. Usando menos recursos, né? Tempo recorde. E assim, você vê quando a comunidade se junta e quer fazer, a coisa sai e ficar de braço cruzado esperando a inércia do governo, já que seria uma obrigação do governo diante de tantos impostos que a gente paga, que toda a população paga, mas diante de toda a inércia, a pessoa quando quer fazer, quando a comunidade se junta, nada segura, né? O Brasil era para ser um dos melhores países do mundo, com tanta riqueza que o Brasil tem, tantos recursos financeiros que esse país tem, e a gente provou agora que o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, com a devida exceção, é muito ineficiente. Muito ineficiente. A população uniu e conseguiu fazer essa ponte com 6 milhões de reais, não dependeu do governo, e o governo, eu estou aqui ratificando essas palavras, porque causa espécie na gente. E fizeram com 6 milhões e o governo com a previsão de 20 milhões. É inadmissível. É por isso que há corrupção nesse Brasil. É por isso que há corrupção em várias esferas dos governos. Lamentavelmente, temos que conviver com essa situação.